Já não estás aqui, amor Às vezes penso e dá vontade só de te seguir, amor Tá doer aqui Eu vejo os olhos e vejo o dia em que te vi partir Eu estou a sofrer de amor, eu estou a sofrer Nessa vida já não tem motivo que faz me viver Eu quero te ver Tá difícil admitir que eu te perdi Tá difícil admitir que eu te perdi Fecho os olhos e me vejo a pensar que a minha vez já não tá Pra dar saudades, vou te ver amanhã Tá doer, tá doer, é difícil aceitar Que no teu corpo já não posso tocar Não me faça chorar E tu já sabes que eu sou um pouco minoso Prometo acertar, me aceitar de novo Vem, vamos tentar nos amar de novo Vem, vamos mudar a nossa história Vem, tenta fazer melhor agora Deixa o people falar, vamos ajudar Já só temos tempo para amar Onde estás? Eu quero estar Se tu danças, eu vou dançar Mas eu não quero estar distante Ai, eu estou a sofrer de amor Eu estou a sofrer Nessa vida já não tem motivo que faz me viver Eu quero te ver Ai, tá difícil admitir que eu te perdi Ai, tá difícil admitir que eu te perdi Baby, eu tá doer Eu não tenho porquê Eu tem mente, mas isso não dá pra viver Sem ti Porque eu só quero sem ti novamente Vou tomar aqui perto do meu window Baby Então, baby Eu vou estar Aqui Eu te vou esperar Porque ainda não acabamos O que a gente é como eu sou Foi que vai dar pra mim Então, baby Não nega a sua Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Já não estás aqui Amor As vezes pensei da vontade só de te seguir Amor Tá doer aqui Oh, oh Eu faço o jogo e vejo o dia em que te vi partir Ai, eu estou a sofrer de amor Eu estou a sofrer Nessa vida já não tem motivo que faz me viver Eu quero te ver Ai, tá difícil admitir que eu te perdi Ai, tá difícil admitir que eu te perdi Minu Musical O blogger pra todos Mios Raiders Música 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 Música